Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para estar aqui, ainda bem que vieram. Eu tenho uma grande expectativa nesta conversa, espero que vocês também, espero que corra bem. Estamos aqui com duas pessoas que têm essa particularidade de serem pai e filho, duas gerações diferentes, para falar de um tema que os atravessa, que é o medo em tempo de guerra e em tempo de paz. Mas, creio que ambos têm experiências, algumas diferentes, outras presumo que mais ou menos comuns. Angola é um território sobre o qual estas duas pessoas têm escrito, com mestria no sentido de nos levar para aquela realidade, mas com uma carga de humor que me parece muito característica também do que são os angolanos.